O Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, vai manter o percentual de 10% de biodiesel no diesel em 2022. O objetivo é proteger os interesses do consumidor quanto ao preço, qualidade e oferta dos produtos. A decisão tomada se alia com o interesse da sociedade conciliando medidas para a contenção do preço do diesel com a manutenção da Política Nacional de Biocombustíveis, conferindo previsibilidade, transparência, segurança jurídica e regulatória ao setor. Em janeiro terá início o novo modelo de comercialização de biodiesel, previsto por resolução da ANP. O novo modelo continuará sendo monitorado permanentemente pelo CNPE e, se necessário, medidas tempestivas poderão ser adotadas a fim de resguardar a Política Energética Nacional e a Política Nacional dos Combustíveis. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.